Hong Kong à noite é muito bizarro. Hong Kong é uma das cidades mais contrastantes que eu já visitei em toda a minha vida e hoje você vai ver porque essa cidade é tão cyberpunk. Apesar de Hong Kong estar dentro do território chinês, ele tem muitas peculiaridades. Hong Kong, por exemplo, tem sua própria moeda, que é o dólar de Hong Kong e Hong Kong é uma das maiores economias do mundo. E além da sua própria moeda, ele também tem o seu próprio sistema político, mesmo estando dentro do território da China, que aqui é chamado de uma nação e dois sistemas. Então Hong Kong é uma região especial administrativa da China. E além da sua própria moeda, do seu sistema político mais aberto para investidores, Hong Kong também tem uma coisa que é muito diferente da China continental, que é justamente o fato dela ser bem capitalista, completamente diferente do território chinês, que ele é socialista, mas é comandado por um sistema político comunista. Mas afinal, o que faz então Hong Kong ser tão diferente e bizarro e ter toda essa proposta meio cyberpunk? E você não precisa de muito tempo andando na cidade para anotar carros super legais, do lado de táxis muito diferentes e ônibus de dois andares completamente contrastantes. Enquanto os táxis são esses carrinhos aqui mais antigos, quando você pega um Uber, provavelmente você vai andar de Tesla. E isso é completamente maluco. E o mais maluco daqui é a densidade populacional. Hong Kong é uma das maiores densidades populacionais do mundo, o que faz mais ainda essa cidade ter esse aspecto meio cyberpunk. Porque ao mesmo tempo que ela é extremamente tecnológica, ela tem coisas muito antigas. Enquanto ela pode oferecer muita qualidade de vida, ela também pode oferecer uma baixíssima qualidade de vida para muitas pessoas. Inclusive tem pessoas morando aqui em Celas, basicamente, uma gaiola. E isso é extremamente louco. Para você ter uma ideia, a média de aluguel aqui em Hong Kong custa cerca de 1.600 dólares, um apartamento de apenas um quarto, que faz com que a qualidade de vida seja baixa. E os contrastes da cidade são tão evidentes, que você vê um prédio muito bonito, um prédio um pouco mais acabado. Aí você vai ver várias lojas de produtos mais caros. Mas o mais impressionante é mesmo, é quando você começa a explorar a cidade, e aí você encontra isso aqui, ó. Esses becos. E aí a situação vai ficando ainda mais contrastante. Porque olha só como que é Hong Kong do lado de uma mega loja. Olha esse beco completamente escuro. Completamente escuro mesmo. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, na verdade. Eu acho que... Eu acho que não é voltar, não é não? Acho que é melhor não é voltar, não é não? Eu acho que vai se enfiar no lugar errado. A gente pode ir. Vamos por aqui então, que aqui eu vejo a luz no fim do túnel. E o mais doido é que aqui, ó, você vai ver uma região bem destruída, enquanto ali no fundo tem um prédio ultra tecnológico, ultra milionário. Isso daqui em Hong Kong, com certeza, é uma das coisas mais absurdas que eu vi. E toda vez que você sai de um beco desse, você encontra um mundo novo. Aqui em Hong Kong também é conhecido como um dos melhores lugares para se comprar qualquer produto que você possa imaginar. Desde produtos falsos, que essa feira está recheada deles, até de produtos de loja mesmo, e nas próprias lojas das grandes marcas e comprar. Aqui, para você ter uma ideia, compete com Nova York em vários aspectos. Densidade populacional, custo de vida, bem competitivo com Nova York, sendo até mais caro que Nova York muitas das vezes. E o mais louco de todos é que os preços aqui para a compra também é muito positivo. Mas se você está falando, Fernando, mas se o custo de vida é tão alto e os produtos são baratos, não vale muito a pena. O Brasil é um país de alto custo de vida, principalmente em São Paulo. E os produtos são duas vezes mais caros que em Hong Kong, por exemplo. Não produtos alimentícios, né? Eletrônicos, principalmente, já que aqui compartilha o território com a China, que é um dos maiores produtores de basicamente tudo que existe nesse planeta Terra. Principalmente quando a gente está falando de eletrônico. Hong Kong, além disso tudo, também é uma das cidades mais tecnológicas do mundo. Mas uma coisa bem surpreendente de Hong Kong, é que Hong Kong, mesmo sendo uma cidade ultra tecnológica, é uma das únicas cidades do mundo que ainda utiliza bambu para fazer as suas construções. E não importa o tamanho do prédio, porque esse prédio, ele é gigantesco. Cerca de, nossa, sei lá, né? Tem uns 10, 12 andares. E mesmo assim, toda a estrutura aqui de construção do prédio é feita de bambu. Para para observar isso com atenção. Nas ruas você vai ver muitos carros de luxo. Do lado de prédios com comércios e residências muito diferente do luxo que você vê nas ruas. Para você ter uma ideia, olha só como que é basicamente as entradas de apartamentos aqui de Hong Kong. Essas são as entradas de apartamentos. E justamente aonde os carros estão estacionados, que eles não poderiam estar estacionados na verdade, você vai encontrar diversos becos, comidas de rua, comércios diferentes, imigrantes, pessoas vivendo sonhos completamente diferentes. Seja chinês, indianos, até próprios brasileiros vêm para cá para tentar a vida. Inclusive tem uma coisa muito curiosa que acontece com as brasileiras que vêm parar aqui em Hong Kong. Para você ter uma ideia, tem uma coisa muito louca sobre Hong Kong que é o seguinte, um quarto da população carcerária desse país é composta por mulheres. Mas não são qualquer mulheres. E por que essas mulheres vão parar na cadeia? Essas mulheres são especificamente da América do Sul, incluindo mulheres brasileiras como eu falei no começo do vídeo. Mas por que elas são presas aqui em Hong Kong? Porque basicamente os traficantes usam de pessoas que não têm a condição financeira muito boa, oferecem uma grana fácil, vamos colocar assim, para elas transportarem droga aqui para Hong Kong. E no final das contas, essas mulheres acabam sendo presas aqui em Hong Kong e elas são chamadas de mulas do tráfico. Então aqui em Hong Kong sofre muito com esse problema, seja de tráfico de drogas ou seja até com tráfico humano. Inclusive está rolando um problema com a polícia ali agora, que eu vou dar uma medida até, né, e tentar descobrir o que está acontecendo para mostrar para vocês. Aparentemente a polícia acabou de realmente prender alguém por tráfico de drogas. Ela está até ali mostrando ali para a imprensa o que foi apreendido de drogas. Mano, em primeira mão, loucura. O cara realmente está sendo preso por tráfico de drogas. Que loucura, eu nunca vi isso na minha vida. A imprensa está levando o cara agora por tráfico, enquanto todo mundo está... O que está acontecendo? Eu não estou nem entendendo. Tem que agir de loucura. Eu não estou nem entendendo o que está acontecendo aqui na verdade. Tem que estar sendo preso agora, na hora, a gente está... Meu Deus. O que está acontecendo? Essa cidade é o lugar mais doido que eu já vi na minha vida. As comidas de ruas mais diferentes, as discrepâncias, aqui ó, de novo, as discrepâncias que acontecem desde o tráfico, o Tesla, aqui provavelmente o cara faz Uber, porque eu já peguei o Uber Tesla vários. Do lado o táxi bem tradicional daqui, pessoas sendo presas, as pessoas passando como se nada tivesse acontecendo, tipo, esse é o dia a dia de Hong Kong, tipo, o cara passou na frente, o cara tipo, passou na frente de todo mundo, assim ficou, tipo... É isso, Hong Kong, irmão, bem-vindo. E aqui o maluco está super esperançoso, sabe? E eu vou te falar, profissão, a gente pegou tufão, que é uma espécie de furacão, alagamento em Hong Kong, tráfico de droga, os maiores contrastes sociais que eu já vi viajando por esse mundo. Hong Kong, com certeza, é tudo aquilo que eu não imaginava que seria. Eu diria que Hong Kong não é pra qualquer um. Não é todo mundo que vai gostar dessa cidade. Isso, é, com certeza. Eu acho que não é todo mundo que vai gostar, mas quem gostar é porque gosta do caos. Porque aqui, meu amigo, aqui é o caos. Não é à toa que eu acho que o Hong Kong é muito cyberpunk. Hong Kong, ele une esse estilo de vida meio maluco, falta de espaço e falta de administração de espaço, isso reflete muito na sociedade. Mas mesmo assim, a galera acaba tendo um poder de compra, a galera que ganha mais dinheiro acaba tendo um poder de compra maior, consegue ter coisas, principalmente do lado tecnológico, consegue adquirir coisas, mas acaba vivendo em condições, muitas das vezes, não tão benéficas e boas. E uma cidade, ela cria essa atmosfera meio caótica, né? São muitas realidades dentro de uma só, sabe? É muito louco mesmo observar isso, assim, de uma forma não tão pessoal. E é muito louco você parar pra pensar que tudo isso tá dentro de um território da China, que tem uma administração completamente diferente da China, um sistema político próprio, que fica nesse embate entre o sistema político da China, entre o sistema político daqui mesmo, e isso tudo faz com que essa cidade seja, talvez, uma das cidades e territórios mais diferentes desse planeta Terra. Eu diria que pra mim é confuso. Gente, eu tô chocada ainda, porque a gente acabou de... O cara foi preso, mas não foi à frente. Que loucura, meu Deus. Essa cidade... Eu acho que a gente vivenciou uma vida inteira em alguns dias aqui em Hong Kong. Isso com certeza absoluta. A gente vivenciou de tudo. Bom, nessa altura do campeonato, você já entendeu que Hong Kong é uma cidade, no mínimo, diferente. Mas como será que é a realidade de vida aqui nessa cidade? Como será que são os preços? O que será que os salários compram? Vamos entrar em coisas agora, vamos ver o que eles comem, o que eles compram na rua. Enfim, vamos explorar essa cidade e mostrar pra vocês como que é a realidade de vida aqui. Um dos lugares mais populares da Ásia, de toda a Ásia, é o 7-Eleven, né? Então, muitas pessoas vêm aqui pra comprar coisas do seu dia a dia. Então, vamos ver quanto custa as coisas aqui, produção. Tem muita coisa, inclusive marmitinhas aqui, ó. No geral, eu não achei a comida de Hong Kong muito barata, não. As marmitas, assim, ó, custa 17 dólares de Hong Kong. Ou se você for pegar marmitão mesmo, assim, grandão, que nem é tão grande assim, pra ser sincero, que é só arroz e carne, sai 30 dólares de Hong Kong. Um preço um pouquinho salgado, né? Você consegue comer na rua. No vídeo de comida de rua, a gente mostrou várias coisas que a gente come mais barato do que isso aqui, inclusive. Comida de rua é muito popular aqui em Hong Kong, inclusive, uma das mais populares do mundo. E se você achou também que o Haagen-Dazs no Brasil era caro, como é que eu sou? Espere até você ver o preço do Haagen-Dazs aqui. É 32 dólares Hong Kong games, produção. Isso aqui. Olha o tamanhozinho disso aqui. É o Titi Kido. Mano, você escolhe. Você vai comer uma marmita ou tomar um sorvete? Tomar uma marmita ou comer um sorvete? Caraca, é muito caro, não é? Eu achei que seria um pouco mais barato que isso aqui, mano. Mas por que o 7-Eleven é uma boa opção? Porque você pode pegar várias daquelas marmitas que tem aqui, esquentar aqui e comer aqui no próprio 7-Eleven. Isso aqui facilita muito o dia a dia da loucura da vida da Ásia. Principalmente de Hong Kong, até da própria Coreia do Sul, que é muito comum também, né? Você encontrar 7-Eleven. O cu que a gente mostrou pra vocês, não, a gente não... É estranho, mas é a loja cu. O editor deixou na tela até pra você entender melhor o que eu tô falando, caso você não achar os vídeos da Coreia. Enfim, o 7-Eleven salva muito a vida e dá pra você entender os preços de cada coisa. Mas produção, as coisas aqui não estão muito baratinhas, não. 22 conto? Um miojo? Inclusive, o Sabe, é um web muito assistido nos outros lugares. Isso aqui em Hong Kong, eu achei especialmente salgado. Eu também tô achando tudo meio salgado, porque isso aqui é um miojo, gente. É só colocar água quente aqui por 22. Se você não tá entendendo o que significa 22, eu vou fazer a conversão pra você agora em real. O editor deixou na tela, mas como eu quero enrolar um pouco vocês aqui no vídeo, não é brincadeira, eu só quero falar mais com vocês. Eu gosto tanto de estar aqui com vocês. Você coloca assim, ó, HKD, que é o nome da moeda de Hong Kong, para real. Aí você vem aqui, ó, no próprio Google, e aí um dólar de Hong Kong são 63 centavos brasileiros. Então a gente tá falando que isso aqui custa 13 reais, meu amigo. Miojo. 13 reais o miojo. Saudades de pagar barato na comida na Tailândia, né? E com certeza uma das coisas que você vai mais encontrar aqui é miojo. Tem miojo os mais baratos, obviamente, mas o que você vai encontrar aqui mais é miojo. É difícil você encontrar um pãozinho. Você encontra também essas salsichas aqui, ó, linguiça, sei lá como a gente poderia chamar isso aqui. Olha isso aqui. Parece muito, inclusive, a salsicha nossa, né, da cor no caso, mas ela é de peixe. As salsichas aqui, tem várias que são de peixe. Essa daqui é de peixe com queijo, e é uma salsicha mesmo. Olha isso aqui. 28 dólares de Hong Kong. Você encontra, tipo, umas coisas bem diferentes, para ser sincero, né? Tem umas coisas que eu não imaginava encontrar assim, não. Desde salsicha ou linguiça de peixe, ou também você pode encontrar também uns peitos de frango. Olha esse peito de frango que é apetitoso. Produção, você está afim de comer um peitinho de frango? Muito obrigada. Olha só, ele está bem bonitinho, ó. Chicken breast, 22 conto. Deixo isso para vocês, carinho. Isso aqui não é carne, produção? Isso aqui é carne seca, né? É carne seca. Aparentemente, o pessoal consome bastante também, né? No final das contas, eu saio só com uma aguinha mesmo, produção. Porque para ver como é que é a vida aqui, é só ver, né? Não precisa comprar a vida toda. Hidratem-se, viu? E andando pela cidade aqui, a gente encontrou, seria uma imobiliária, com vários anúncios. E como a gente não consegue entender, eu vou deixar até de dica para você, uma coisa que não tem nada a ver de patrocínio, tá? Que o aplicativo que a gente tem usado muito aqui na ASA, chama Papago. Esse aplicativo ajuda muito a gente traduzir as coisas. Então, para entender o que está escrito aqui, produção, eu vou aqui, ó, só tiro uma foto ali do negócio, ele vai escanear em tempo real aqui, vai detectar o idioma e vai traduzir aqui, vamos ver. Seguinte, olha só, a gente está vendo aqui um negócio de dois quartos por 4,98 milhões. Esse aqui também de dois quartos, 4,2 milhões. É muito importante a gente mostrar isso para vocês, para vocês verem o quanto que eu falei que aqui só fica um problema de espaço e como aqui as casas são extremamente caras. Um apartamento de apenas dois quartos por quase 5 milhões. E detalhe, olha só essa imobiliária. Não é nada que eu acredito que vai vender coisas para a gente ultra rica. Eu acho que uma gente ultra rica não entraria em uma imobiliária assim aqui de Hong Kong, né? O cara da Lotus, da Lamborghini, enfim, eu acho que ele não vem parar aqui. Eu acho que essas aqui são as casas mais comuns, vamos dizer assim, porque eu já vi casas aqui de 30 milhões. E não é de dólares conconguenses, é de dólares americanos. Olha a produção, essa daqui é 5,5 milhões. É engraçado porque aqui está tipo 550. Então a princípio eu achei que era o preço do aluguel, mas aí é uma abreviação para 5,5 milhões. Porque aí tem depois, enfim, as abreviações, fica bem confuso. Eu achei que isso aqui ia falar 5,5 milhões. Não é barato, não é caro? Olha, 9,5 milhões deve ser uma casa chique, mas isso aqui na verdade é o tamanho da residência, que é 9,5 milhões, não sei o que lá. Enfim, loucura, muito caro, né produção? É caro. Muito, muito caro, meu Deus. Agora, como se já não bastasse ser super populoso aqui no território, Hong Kong tem mais uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, aqui também existe uma super população nos cemitérios. Para você ter uma ideia, depois de 6 anos que o seu corpo está enterrado, eles cremam o corpo e você pode ficar com o resto das cinzas, segundo o que eu estava falando. E isso é uma coisa assim, não tem muito espaço para todos, seja para os vivos ou até para os mortos aqui. Isso é uma coisa chocante mesmo. Muito diferente. Meu Deus, na cidade, os clientes não falam muito mais. E aqui, olha, como eu falei para vocês no começo do vídeo, tem muita comida de rua. Inclusive, se você não achou o vídeo de comida de rua, você tem que assistir do que a gente experimentou, muitas coisas diferentes. Mas aqui, essa daqui é a comida de porco, a comida de porco não, a comida de rua raiz. Aqui é tipo uma espécie de, uma linguiça aqui, mas é tudo meio que intestino de porco, polvo assado, barriga de intestino, sei lá os nomes disso. Aqui a gente também tem vários espetinhos, mas já está meio que no final da tarde, né? Então, não tenho muita coragem mais de pegar essas comidecas não, hein? Um tanto de coisas que a gente tem aqui, gente. E eu já falei para vocês, se você ainda não achou o vídeo de comida de rua, assiste lá, porque esse vídeo está muito divertido, muito interessante. Tem muita comida de rua diferente lá. E uma coisa que eu estou tentando entender aqui, não é esse Tesla não, mas que raios que o cara fez com a roda da bicicleta? Será que o cara travou a bicicleta no negócio e tirou a roda e levou para ninguém roubar? Ou será que roubaram só a roda da bicicleta e largaram aí? O que será que você acha, hein, Nandinho? De verdade, eu estou numa incógnita, porque a bike está presa aqui, então não daria para arrancar a roda de trás. Não é possível que o cara arrancou uma roda da bicicleta e roubou uma roda da bicicleta. É possível, Nandinho? Não, não é possível. Eu não consigo acreditar na hipótese do cara roubar um pneu de bicicleta. Não entra isso na minha cabeça, gente. Agora eu quero saber de você o seguinte, que país que você gostaria de ver a gente visitando? E eu vou deixar uma dica para você. Está vendo aquele lugarzinho ali? Geralmente é ali que a pessoal troca o dinheiro. Chega com o dólar, geralmente, porque é a moeda global, vai ali e troca pela moeda local, que no caso aqui é o dólar de Hong Kong. Para você não ter que fazer isso e pagar várias taxas abusivas, usa a conta que eu uso, que é uma conta global, que você transfere Pix para essa conta, ele se transforma em dólar e você consegue passar ele basicamente em todos os lugares que aceita cartão, porque ele é Mastercard. E se caso você não conseguir passar o cartão, você pode ir no ATM e sacar esse dinheirinho, tem que ter que pagar essas taxas abusivas. Eu quero saber o que você achou de Hong Kong, desse contrato, dessa cidade maluca. Eu espero que você tenha gostado e eu já te vejo no próximo vídeo.